Beleza, vamos de música pro nosso canal, hoje trazendo uma sequência de Roberto Vila Pra rapaziada que curte os bregueiros de plantão em todo o Brasil Pra matar a saudade e curtir comigo Casinha dos teclados, ao vivo papai Alô E assim vai Oficia o tempo todo é dizer porque tenho dinheiro Sou um babudinho e não é da conta de ninguém Caçou, me traz mais um copo e é aqui o meu companheiro Vou caçou, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Eu caí aqui no seu bar, por favor, me deite no chão Sou um profissional babudinho e carteira na mão Vou caçou, mais uma cerveja, eu quero formar essa paixão Sou um profissional babudinho e de carteira na mão Vou caçou, mais uma cerveja, eu quero formar essa paixão É ao vivo, meu irmão Se eu venho por todas é porque tenho dinheiro Sou um profissional babudinho e não é da conta de ninguém Ei, caçou, me traz mais um copo e é aqui o meu companheiro Vou caçou, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu caí aqui no seu bar, por favor, me deite no chão Sou um profissional babudinho e de carteira na mão Vou caçou, mais uma cerveja, eu quero formar essa paixão Sou um profissional babudinho e de carteira na mão Vou caçou, mais uma cerveja, eu quero formar essa paixão E é pra galera recordar ao vivo Vou caçou, mais uma cerveja, eu quero formar essa paixão Eu tenho dois amores, mas se como explica? Quando elas descobrirem que eu as amo as iguais Eu vejo a minha vida, como é que fica? Se três é muito pouco, pouco, duas é demais Olha que eu tenho dois amores, mas se como explica? Quando elas descobrirem que eu as amo as iguais Eu vejo a minha vida, como é que fica? Se três é muito pouco, pouco, duas é demais Toda novela tem seu final Fiz o papel de homem batal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho umas dez namoradas Eu tenho dois amores, mas se como explica? Poderam descobrir que eu as amo as iguais Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Toda novela tem seu final Fiz o papel de homem batal A minha vida ficou complicada A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Porque eu tenho duas namoradas Se como explica? Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Roberto, o principal, o principal da minha novela Oh, 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 oh Eu sou um artista, sou latino-americano, vou dar um bocado para as outras. E aqui é só desamar, te dizer paixão, sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. E aqui é só desamar, te dizer paixão, sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Eu sou um artista, sou latino-americano, vou dar um bocado no Amazonas, é. E aqui é só desamar, te dizer paixão, sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. E aqui é só desamar, te dizer paixão, sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Olha, sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Alô Macapá, alô Brasil, vamos curtir. Roberto Vila, casinha assim. Ô minha Macapá, saudade. E quando eu cruzar o marco zero em Macapá, eu vou me banhando em fazendinha, praia do Araxá. Quando eu cruzar o marco zero em Anupador, eu vou me enviar cartão postal, lenços de amor. E a praça Zanguri, vou na Fortaleza, em Curiá, uu, 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 linda natureza. E a praça Zanguri, vou na Fortaleza, em Curiá, uu, uu, linda natureza. E quando eu cruzar o marco zero em Macapá, eu vou me banhando em fazendinha, praia do Araxá. E quando eu cruzar o marco zero em Anupador, eu vou me enviar cartão postal, lenços de amor. Eu vou cantar mar abaixo, ô meus irmãos negros do Curiá, uu, eu vou cantar mar abaixo, ô meus irmãos negros. E o bravo em tantos mius, e o Macapá, a Rampara Brasil. E o bravo em tantos mius, e o Macapá, a Rampara Brasil. Eita, meu irmão! E é pra matar a saudade, papai, vamos embora, vamos embora ao vivo, um igualzinho mais. O teu amor perfeito, mexeu com o meu jeito de ser. Desde o momento em que eu te vi, me apaixonei por você. O teu sorriso lindo, e talvez sou o meu coração. Desde o momento em que eu me entreguei por uma luna paixão. Você é tudo o que eu queria, você me traz paz e me traz alegria. E você é tudo o que sempre sonhei, ligado ao teu lado sempre desejei. E você é tudo o que eu queria, você me dá paz e me traz alegria. Você é tudo o que sempre sonhei, ligado ao teu lado sempre desejei. E é pra galera matar a saudade comigo, Roberto Rila. Você sumiu meu bem de mim e na estação. E o trem partiu, eu não vi qual a direção. E me informaram que foi de São Luís pra Marabã E fica na Transamazônio, sul do Pará Preciso dar, ou sonhar, te encontrar Ou sonha, ou sonha, pra sempre vou te amar Ou sonha, ou sonha, pra sempre vou te amar Ou sonha, ou sonha, te encontrei Marabã Você sumiu, meu bem de mim, e na estação E o trem partiu, eu não vi qual, a direção E me informaram que foi de São Luís pra Marabã E fica na Transamazônio, sul do Pará Preciso dar, ou sonha, te encontrar Ou sonha, ou sonha, pra sempre vou te amar Ou sonha, ou sonha, pra sempre vou te amar Ou sonha, ou sonha, te encontrei Marabã Vem! Vamos curtindo do ritmo do brega, Roberto Vila E é pra matar saudade Casinha dos teclados Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas já vão lá A brisa molhada entre o rosto e minha sereia, minha sereia É clima tropical, mas é decisional É vento tropical, e tem fogo exclusional E na moreia uma sereia, na noite de lua cheia E na moreia uma sereia, na noite de lua cheia E sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas já vão lá A brisa molhada entre o rosto e minha sereia, minha sereia É clima tropical, mas é decisional É clima tropical, tem fogo exclusional Eu namorei uma sereia, na noite de lua cheia Eu namorei uma sereia, na noite de lua cheia Pra galera vai dar saudade, no ritmo do brega Pra lá, pra cá, casinha dos reclados Hoje para o senhor Simplesmente as melhores Humberto Vila Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Alugaçom, traz mais uma cerveza Eu quero essa manga alcoólatra Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero me embriagar Pra casa eu não posso, não volta sozinho Tão me chamando, é de papudinho Pra casa eu não posso, não volta sozinho Tão me chamando, rei dos papudinhos Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Uma sequência pra matar a saudade, meu irmão Aqui é senhor É bomba, toma uma, meu irmão Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Uma sequência pra matar a saudade, meu irmão Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou A um dia dará você, amor Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou A um dia dará você, amor Porque, 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 foi te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Passando tempo por trás da estrada do sul A sua imagem sobre o céu azul, pelo horizonte Ele sou apaixonado, pela menina do asfalto, preciso tanto te encontrar Ele sou apaixonado, pela menina do asfalto, preciso tanto te encontrar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou, aonde um dia dará você amor Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou, aonde um dia dará você amor Uma sequência pra galera matar a saudade, meu irmão, Roberto Vilar Esse é o cara, papai, o homem do bregaço E é mais uma assim, ó O teu amor, é perfeito, meu bem para mim Eu vou ficar contigo, no princípio, no bem e no fim És o meu pedaço, sem você, juro, eu não me acho Sempre procurei, mulher perfeita e com você encontrei És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela O teu amor, é perfeito, meu bem para mim Vou ficar contigo, no princípio, no bem e no fim És o meu pedaço, sem você, juro, eu não me acho Sempre procurei, mulher perfeita e você encontrei És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela Valeu! Alô!